No tag de volta galera, vamos falar sobre o goleiro que o Grêmio pode buscar ainda nesta próxima janela caso o Adriel seja vendido, é isso mesmo, vamos falar sobre isso e lembrando que hoje às 19h30 nesta segunda-feira, como todas as outras segunda-feiras a gente vai trazer sempre uma live especial falando sobre a rodada do Brasileirão falando sobre as últimas do Grêmio, falando sobre as notícias do momento no futebol do mercado da bola, tudo que está rolando, 19h30, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado quero que vocês vão lá, cliquem ali para definir lembrete, para ativar a notificação para as 19h30 vocês já estarem aqui com a gente, eu vou estar conversando com vocês ao vivas trocando uma ideia e falando as notícias do momento e tirando as dúvidas de vocês de qualquer coisa que estiver acontecendo no Grêmio ou falar sobre assuntos de futebol em geral, beleza? vamos falar sobre o assunto do momento, que é o do Sérgio Rocher inclusive, vamos falar no No Take Talks mais detalhes ainda sobre isso, a minha opinião e tudo mais mas a notícia de fato de hoje é essa o goleiro que o Grêmio pode buscar no exterior é Sérgio Rocher caso o Adriel seja vendido, a informação vem lá do Eduardo Gabardo e o seguinte, a gente já sabe que o Grêmio tentou o Sérgio Rocher no passado é um goleiro que o Grêmio tem dinheiro para buscar é um goleiro que quer vir para o Grêmio é um goleiro que tem amizade com o Soares e com o Carbacho então seria sim este nome, o principal, o primeiro da fila para o Grêmio contratar caso o Adriel seja vendido o Rocher, inclusive, foi titular aí no Uruguai da Copa do Mundo e ele quis esperar até o final da Copa do Mundo para tentar fechar algo com o Grêmio acabou que o Grêmio já tinha contratado outros jogadores tirou ele de prioridade, tentou dar chance aí para o Adriel e aí ficou, deu todo esse rolo ficou nessa incógnita de o que iria ser feito a respeito dos goleiros enfim, o Adriel não deu certo por conta dessa novela toda e agora então, aos 30 anos o Rocher, que é goleiro do Nacional termina seu contrato no final, agora de 2023 e a partir de junho ele já pode assinar pré-contrato com outro clube e por isso então seria possível até tentar antecipar a chegada de Sérgio Rocher para o time do Grêmio então por enquanto é importante também reforçar que não existe negociação em andamento tá, gurizada? mas o Rocher é um nome, sim extremamente bem avaliado pela direção, inclusive quando o Antônio Brum e o Paulo Calef foram lá no Papo Copero aí a gente conversou com eles eles nos falaram que esse goleiro é o jogador que o Grêmio quer é o jogador que o Grêmio contrataria tranquilamente, tem dinheiro é um valor baixo então sim, o Rocher é o jogador é o goleiro ficha 1 para caso o Adriel seja vendido então o Adriel deve, não deve, né mas voltar ao time e o Rocher deve ser aí o novo goleiro para chegar na próxima janela de transferências beleza? vamos falar sobre isso vou dar minha opinião vou conversar sobre isso e muito mais no próximo na próxima live agora no Tag Talks 19h30 marca aí, tá, gurizada? o link vai estar no primeiro no primeiro comentário fixado vai estar na descrição também clica lá e vem para a live 19h30 eu espero vocês vai fazer uma live de umas duas horas mais ou menos para conversar bastante sobre as notícias do mundão da bola e obviamente do Grêmio tamo junto um abraço valeu e até a live fui tchau